Salve, pessoal! Tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, hoje trazendo um pouco para a filosofia barra sociologia, que também envolve um pouco de história, porque ele faz um certo trabalho histórico, no manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, um manifesto lançado em 1848, já vamos falar dele propriamente dito. Mas, antes de continuar, eu gostaria de dizer que esse canal aqui é patrocinado pelo Sebo Só Pepitas. O Sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, de dois amigos meus, que eles têm um projeto de pegar livros raros nos sebos de São Paulo e eles disponibilizam para venda para todo o Brasil na sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a página do Instagram deles, do Só Pepitas. Vale a pena vocês conferirem, porque com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir um novo interesse. E o conhecimento, assim como as viagens, as visitas às exposições, aos teatros, aos cinemas, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico. O conhecimento a gente gasta e enriquece ainda mais. Tá certo? Então é isso aí. Bom, vamos falar do manifesto do Partido Comunista. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo, como começam falando no manifesto. E esse espectro do comunismo era um movimento comunista que já estava sendo muito presente e forte e já era uma realidade, por isso que o espectro ronda a Europa, já era uma realidade na política local de vários países. O socialismo surge no interno da Revolução Industrial como uma resistência à ideologia burguesa da Revolução Industrial. Existiam vários tipos de socialismo. Tinha o socialismo utópico do Owen, do Fourier, do Saint-Simon, que o próprio Marx e o Engels criticam nesse manifesto, já vamos falar disso. Mas o socialismo que se pretende científico estava começando a ser elaborado. Só que eles não tinham o manifesto ainda. E aí até no prefácio de 1890, que o próprio Engels escreveu, que o Marx não chegou a ver algumas melhorias na sociedade europeia dos operários. O prefácio de 1890, o Marx morreu em 1883. Então ele não viu, por exemplo, a jornada de oito horas diárias de trabalho, os fins de semana de descanso, as férias remuneradas. Eram conquistas que eles conseguiram. E ele fala aqui, por exemplo, que mesmo que você não faça a Revolução Comunista Internacional, Universal, as ideias socialistas e o próprio comunismo também, eles vão forçar o capital e os capitalistas burgueses a fazerem concessões. Isso aconteceu, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial. Por conta da ameaça da União Soviética, os países capitalistas foram basicamente quase todos eles social-democracias, eram sociais-democracias. E eles avançaram muito nos direitos sociais por conta de não deixar descontente as classes populares com medo do comunismo, com medo deles se tornarem comunistas e partirem para o lado da União Soviética. Então o capitalismo teve que fazer muitas concessões. Então por mais que a Revolução Comunista ou Socialista não deu certo em vários países do mundo, ela obrigou os capitalistas, os regimes capitalistas, os sistemas capitalistas a fazerem concessões. Bom, ele vai começar falando no livro que existem duas classes primordiais. A classe dos burgueses, que são os donos dos meios de produção e a classe dos operários. E os operários é o proletariado, que a única coisa que eles têm é sua força de trabalho para vender. Essa palavra proletariado vem de prole, de prole de filhos mesmo. Os filhos dos proletariados continuariam sendo proletários. Então a palavra proletariado vem de prole. E os burgueses seriam uma classe revolucionária no passado, que hoje seria, que na época deles era situação, não era mais oposição, porque era aquela classe que rompeu a aura, ele fala justamente isso, a aura poética das relações da Idade Média, que seria basicamente o Ancient Regime. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa politicamente e a Revolução Industrial Inglesa foi burguesa economicamente. Se na França você tinha a burguesia, a Revolução Burguesa Política, você tinha a Revolução Burguesa Econômica na Inglaterra, no contexto da Revolução Industrial. E ela rompeu essas relações mágicas que tinha, vamos dizer assim, entre senhores e servos, por exemplo, e surgindo no contexto das comunas. O que eram as comunas? Era basicamente os burgos, onde tinham aquelas feiras, onde os burgueses que eram comerciantes vendiam as coisas. Esses burgueses foram concentrando o poder, conseguiram ultrapassar até mesmo a aristocracia, e eles vão se tornar a próxima aristocracia, a próxima elite, a troca de elites do mundo antigo da aristocracia rural para a aristocracia urbana, principalmente dos comerciantes burgueses das grandes capitais. Bom, então ele fala que a burguesia despojou de sua aura todas as atividades consideradas com respeito e temor religioso. E aí ela reduziu, por exemplo, o médico, o sacerdote, o padre, o jurista, todas essas profissões a serem meramente profissões assalariadas. Ela reduziu todas as relações na questão monetária. Ela reduziu todas as relações que tinha, por exemplo, de respeito ou de uma aura dessas profissões e posições a meras relações monetárias. Bom, vale lembrar que no próprio livro chamado O Que Fazer, do Nikolai Chermichevsky, o russo Nikolai Chermichevsky, o Marx cita num dos prefácios dos escritos dele falando que a Rússia já tinha basicamente uma estrutura muito parecida que levaria basicamente à Revolução Socialista. E realmente levou, em 1917, o primeiro experimento comunista ou socialista, porque o comunismo é uma etapa superior ao socialismo. É a etapa final que se atinge quando o capitalismo é superado no seu antagonismo. O antagonismo são as duas classes que vêm da dialética hegeliana, a classe dos proletários e a classe dos burgueses. E cada vez mais que vai ampliando esse sistema capitalista, essas contradições vão ficando cada vez mais radicais e maiores. E nesse livro do Nikolai, então, o Chermichevsky, o Marx fala que a Rússia, muito possivelmente, já estava com estruturas que levariam basicamente à Revolução. Mas ele tinha previsto que a Revolução ia acontecer em um país industrializado. Tanto que ele fala que é do centro para a periferia, e não o contrário, não é da periferia para o centro. E nos experimentos socialistas ao longo da história, as revoluções aconteceram da periferia para o centro. Bom, esse ano de 1848 é um ano muito singular, porque é o ano de uma das revoluções francesas que vai culminar no contragolpe, na contrarrevolução de 1851, que foi quando Luiz Bonaparte, o sobrinho do Napoleão Bonaparte, chegou ao poder na França. Foi uma contrarrevolução entre a ditadura bonapartista, e o Marx vai ser muito crítico ao bonapartismo. E aí tem aquele livro, que eu tenho um vídeo falando sobre esse livro, que é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o link para esse comentário que eu fiz do 18 Brumário, que ele fala da montanha, de uma espécie de classe média, camadas médias que se tornaram reacionárias, que os revolucionários pensaram que eles iam aderir à Revolução, e acabaram se tornando revolucionários, desculpa, reacionários, acabaram se tornando reacionários. Bom, e ele fala que o proletariado não tem pátria, o proletariado é internacional, e para o comunismo funcionar, não adianta um país só ser comunista, todos os países do mundo devem ser comunistas. E eles acreditavam que a Alemanha, depois da Rússia, a Alemanha ia ser o próximo país comunista. E quase o foi, na chamada República de Weimar, após a Primeira Guerra Mundial, tinha a Liga Espartaquista, e esses espartaquistas fizeram quase uma revolução, muitos deles até, vindos da social-democracia, o Partido Social-Democrata Alemão sempre foi muito forte, foi um dos primeiros países social-democratas de expressão que teve na Europa, e quase que a Alemanha chegou a ser comunista também. Mas os nazistas ganharam e chegaram ao poder em 1933, e dissolveram basicamente os bolcheviques. Então tinha os bolcheviques na Rússia, e esses bolcheviques exportavam as suas ideologias para o restante da Europa. E a Rússia ficou isolada. Depois ela vai anexar alguns territórios ali no leste da Europa, mas a Rússia basicamente ficou isolada até na metade do século XX, quando outros países também se tornaram comunistas, como a Coreia do Norte, o Vietnã, a própria China maoísta, mas isso foi muito tempo depois. A Rússia sempre foi um país socialista isolado durante muito tempo. Trabalhadores, vocês não têm nada a perder a não ser os seus grilhões, a não ser os seus grilhões, porque eles não tinham posse, eram despossados, não tinham bens de capital, não tinham nada disso, a única coisa que eles podiam perder eram os seus grilhões, aderindo à revolução e tudo mais. Bom, e ele vai falando que toda a história da humanidade pode ser resumida à história da luta de classes. Na Roma Antiga, senhores e escravos, na Idade Média, senhores e servos, só que há um problema nisso aí. É claro que não é um documento que se pretende científico, é só um manifesto, mas o termo classe surge no contexto da Revolução Industrial. Antigamente não havia classes nas sociedades, eram estamentos, em alguns casos, castas. Na Índia, até hoje, no Nepal, até hoje tem castas. Mas, na verdade, seriam estamentos. O Weber, o Marx Weber, o sociólogo, escreveu sobre essa questão do estamento, da diferença de estamento, casta e classe. Então não seria a classe como Marx enxerga, basicamente. Mas dá para entender que ele quis dizer que sempre foi a relação entre dominados e dominadores. Dominadores e dominados ao longo da história, que vai se resumir na burguesia e no proletariado no século XIX. Bom, ele vai falando que esse proletário do século XIX é o mesmo que esteve no Egito Antigo fazendo as grandes construções, como as pirâmides, em Roma fazendo os aquedutos, sempre se pretendeu fazer coisas grandes. Só que essa burguesia do século XIX industrial já tinha descoberto a máquina a vapor, o carvão, e tudo isso daí vai fazer com que eles ampliem muito o seu poder, o seu poderio, que seria um poderio basicamente internacionalista, um poderio internacional. O capital é internacional. Da mesma forma que ele fala que a classe operária tem que ser internacional, o capital também não tem pátria, o capital também é internacional. E aí ele vai falar depois, no seu livro do capital, sobre a mais-valia, e é a extração de mais-valia da própria mais-valia. A mais-valia, por exemplo, é o excedente de produção, o tempo excedente que fica sendo contabilizado para o explorador. Por exemplo, você tem um produto que leva oito horas para ser produzido. Desculpa, quatro horas para ser produzido. Se você trabalha oito horas nele, você levou quatro horas para produzir, e as outras quatro horas seriam o excedente que vai para o capitalista, não como lucro, mas como um dinheiro excedente que ele vai investir na produção para extrair mais e mais-valia. Ele fala aqui também um outro conceito, que é o lumpenproletariado. O que é o lumpenproletariado? São aqueles que não atingiram nem o estágio de proletários, basicamente vagabundos, alcoólatras, pessoas que não têm nenhuma habilidade, não alcançaram nem o status de proletários, de operários, e ficam à margem da sociedade. Esse lumpenproletariado, ele pode ser vagabundo, ou ele pode ser aquele que trabalha pelos piores salários. Uma das exigências que ele fazia era o fim do trabalho infantil, que no século XIX tinha o trabalho infantil, os sindicatos, o surgimento dos sindicatos, das trade unions, as trade unions queriam acabar com o trabalho infantil, e também a licença maternidade da mulher, em alguns países mais avançados, a licença paternidade do homem também, e tudo isso vai ser basicamente gradualmente conquistado. muito disso está em um outro documento dele, que um dia vou fazer um vídeo falando sobre também, que é a crítica ao programa de Gota, de 1875. A crítica ao programa de Gota era uma crítica basicamente à social-democracia, ao que eles chamavam de ditos moderados, em detrimento do que ele exigia do que deveria ser a revolução, e tudo mais. E aí ele defende a ditadura do proletariado, não seria a ditadura burguesa, mas a ditadura do proletariado. Aqui ele vai falar também de outras questões, como, por exemplo, da passagem do mundo agrário para o mundo urbano. A burguesia agrária era diferente da burguesia urbana. E aconteceu um êxodo rural, um êxodo rural, de pessoas que saíram do campo e foram para as cidades, e isso inflou as cidades, as cidades ficaram cheias de pessoas. Aí surgem as slums, as slums que são as favelas que tem no Brasil até hoje. E eles viviam em sociedades em condições muito precárias. Quem escreveu isso foi o Émile Zola, o Émile Zola, o Émile Zola, que escreveu aquele livro que virou filme depois, o Germinal. O filme é de 1993, com o Gerard Depadier, aquele ator francês. Muito bom, tanto o livro quanto o filme. Vale a pena para você ter uma revolta das pessoas nas fábricas e tudo mais. E ele fala também aqui do fenômeno do pequeno burguês. O pequeno burguês seria aqueles setores do proletariado que almejavam ser os donos do meio de produção, mas mesmo sabendo que eles não poderiam ser os donos do meio de produção, eles pelo menos queriam administrar os meios de produção. Então essas camadas médias, quando acendem a gerência, por exemplo, a administradores, por exemplo, eles não se veem mais como proletários. E isso vai ser o embrião do surgimento da classe média, que vai anular justamente a dialética classe operária e burguesia, a dialética marxista. A classe média, que vai surgir principalmente no Brasil nos anos 50, quando o Brasil se torna um país urbano, sai da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica, como dizia o Durkheim, essa classe média vai anular e por isso que muitos revolucionários de esquerda e comunistas, eles não gostam e têm raiva da classe média porque ela é uma classe intermediária que anula essa dialética. Bom, e aí ele vai falar que essa classe média, esses pequenos burgueses, vamos dizer assim, não se falava classe média ainda, esses pequenos burgueses, eles almejavam ser administradores do capital, por mais que eles não pudessem ser o dono dos meios de produção, eles eram administradores. E aí eu lembrei do meu pai, meu pai foi metalúrgico, imigrante, meu pai, lá na Espanha, eles eram campesinos, eles eram camponeses que produziam açúcar de beterraba, plantavam beterraba, e quando ele veio para o Brasil, ele trabalhou nas fábricas do ABC, ele trabalhou na Ford, uma montadora de São Bernardo, ele trabalhou 25 anos lá, e aí ele ascendeu da metalurgia para a parte administrativa, ele foi trabalhar como, na gerência, na parte de compra de peças de carros, e aí ele se tornou essa aristocracia proletária, o Marx fala dessa aristocracia proletária, que é uma aristocracia que não vai ser o dono dos meios de produção, mas em compensação vai ser a gerência, a administração e tudo mais, e usa essa palavra a aristocracia do proletariado. E hoje é praticamente impossível isso, porque você não vê mais operário, hoje nós temos a precarização dos trabalhadores, já vamos falar disso também, porque se o Marx termina o documento falando proletários do mundo, univos, vendo a situação atual, que nem proletários existem mais, não existe mais um trabalhador como o meu pai, que trabalhou 25 anos na mesma empresa, ou trabalhadores que trabalhavam até se aposentar, é praticamente impossível isso, o capital hoje é um capital internacional, ele cria a sua estrutura de produção, tira o lucro e vai embora, e o que sobram? Pessoas desempregadas, então ele deveria terminar o documento dele falando desempregados ou precariados do mundo, univos, então é a ideia de você ser visto como um colaborador, você não é mais operário, ou trabalhador, ou empregado, você é um colaborador, e aqueles que fazem bico, que trabalham por conta própria, são pequenos empresários, seriam autônomos empresários, na lógica neoliberal, nós seríamos pequenas empresas e não trabalhadores que apenas tem a prestação de serviço, mas isso precariza muito, é a uberização da sociedade, que é muito importante que tenham esses trabalhadores, mas eles não se veem mais como trabalhadores, eles se veem como pequenos empresários. Bom, ele fala nesse livro aqui, no Manifesto do Partido Comunista, que não é a supressão de toda a propriedade que ele está visando, mas da propriedade burguesa, só que aí eu lembro que as experiências, os experimentos socialistas que aconteceram ao longo da história, muitos deles desastrosos, tentaram a coletivização das terras e da propriedade, principalmente na União Soviética e na China maoísta. E isso resultou em fomes, resultou em mortes, em genocídios, mortes por inanição, como aconteceu no Lodomor, da Ucrânia e tudo mais. Então, não necessariamente se tentou preservar a propriedade e só usurpar a burguesa. Porque se você tinha apenas uma vaca e produzia a sua própria manteiga, mas você era um camponês pobre, dono de um pedaço de terra pequeno, você já era visto como burguês. Então, foi a coletivização total das terras. Hoje seria desastroso tentar coletivizar as terras e até utópico. Porque imagina você, no livro do distributismo, que o próprio Chesterton falava, e o Hilary Belloc, ele falava do surgimento das cercas, quando as propriedades começaram a ser cercadas. Antes, a propriedade era meio que comum. Mesmo na Idade Média, você tinha o castelo onde ficava o senhor e o servo habitava a propriedade das comunas e ele era como se fosse primo pelos laços de sangue com o senhor. Eles eram como se fossem todos família. Só que depois, com o advento do capitalismo, surgem as cercas. As cercas vão dividindo as propriedades. Eu mesmo, no interior, onde eu cresci, tinha muitas terras ali que não tinham cercas. Mas se você passa hoje, todas elas estão cercadas. Tem cercas lá já. Tem donos de cercas. Então seria um movimento quase que utópico você tentar remover essas cercas e voltar para um estágio anterior. Por isso que eu acredito mais no distributismo, que vem desde aquela encíclica papal do Papa Leão XIII. E eu fiz um vídeo falando do Hilary Belloc, no sentido do distributismo. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o meu vídeo onde eu falo do distributismo. Gustavo Corção também foi um dos que defendeu o distributismo no Brasil também. Porque quando tem esse êxodo rural desses trabalhadores que saem do campo para afluírem as cidades, inflarem as cidades, boa parte deles ficaram despossuídos da terra. Eles foram morar em propriedades irregulares, nas favelas, e ficaram despossuídos das suas próprias posses, dos seus próprios pedaços de terra. Bem ou mal, o retirante nordestino que veio tentar a vida melhor em São Paulo, muitos deles tinham pedaços de terra no seu lugar de origem. Se eles tivessem boas condições no seu lugar de origem, talvez eles não tivessem que sair de lá. Então, o distributismo visa você distribuir as terras, não coletivizá-las, mas conceder propriedade privada para aquelas pessoas. As pessoas vão ser donas das terras. Se elas quiserem arrendar a terra, se elas quiserem alugar a terra, se elas quiserem vender a terra, elas têm todos os direitos, porque elas são donas da terra. Não é o Estado coletivizando que vai ser dono da terra. Essa é a diferença do distributismo para a coletivização. Bom, depois ele fala, por exemplo, uma crítica aos burgueses proletários, à aristocracia proletária, que seriam basicamente as outras vertentes de socialismo, que seria o socialismo utópico, do Owen, do Fourier, que na visão deles seriam impossíveis de se concluir isso na prática. O Robert Owen até tentou fazer aquela comunidade de New Harmony em Indiana, nos Estados Unidos, mas não deu certo. E ele fala que os países latinos, boa parte deles, como Espanha, Itália principalmente, eles eram influenciados pelo Proudhon, pelas ideias do Proudhon, que eram as ideias anarquistas. E o anarquismo já vinha crescendo e ganhando muito espaço naquela época. Já estava se fortalecendo muito, principalmente nesses países latinos. Bom, esse socialismo utópico seria o socialismo do pequeno burguês. E seria um socialismo conservador. Era o socialismo conservador e burguês. E eles seriam apenas reformistas e não seriam revolucionários. Os únicos revolucionários, de fato, seriam os comunistas mesmo. E o que é o comunismo? O que seria o comunismo que leva ao nome nesse livro aqui, Manifesto do Partido Comunista? O comunismo, existia o comunismo, inclusive o comunismo cristão do passado, que eram as próprias ideias de Cristo, que vai influenciar uma das vertentes das linhas comunistas. E, posteriormente, a teologia da libertação. Cristo teria sido o primeiro comunista, para muitas pessoas também. Mas a ideia de que, na antiguidade e nos primórdios, na pré-história, todos viviam em comunas. E, por mais que tivesse uma certa hierarquia, não era como depois do surgimento da propriedade privada. Mas se sabe que a ideia de comércio, que não pode ser ligada necessariamente só ao capitalismo, ela já existia com escambo. O escambo já existia nessas sociedades pré-societais. E o próprio Malinowski, quando estudou os povos da Melanésia, ele estudou o Kula. E no Kula era uma troca. No Kula era uma espécie de escambo. Já tinha uma espécie de valoração, de troca de comércio. De comércio, entre aspas, e tudo mais. Então, não necessariamente, todas as sociedades, elas eram comunistas, no sentido que se eram comunistas no passado. E aí ele defende o comunismo como sendo uma etapa posterior ao socialismo, onde o Estado não seria mais necessário e que todos teriam uma equidistância, todos estariam iguais. Mas ele critica o igualitarismo ferrenho e errado dos socialistas utópicos. Eu, particularmente, gosto muito das ideias dos socialistas utópicos, principalmente os anarquistas. Mesmo sabendo que é impossível e utópico, como a própria palavra já fala, eles funcionarem, principalmente nos dias de hoje. E aí fica a pergunta. Será que não tem nenhuma alternativa ao capitalismo? Será que a gente chegou num ponto que não tem nenhuma alternativa? É o fim da história, como disse o Fukuyama, o Francis Fukuyama. O capitalismo venceu e não tem nenhum outro modelo que possa superá-lo ou que possa domesticá-lo como a social-democracia, ou qualquer coisa assim. Fica a pergunta. E aí eu recomendo veemente a leitura do Manifesto do Partido Comunista de 1848, porque você não precisa ser socialista ou de esquerda ou comunista para aproveitar o que está escrito nele. Ele é um documento histórico muito importante, que inclusive serve para a argumentação dos anticomunistas. Todos os anticomunistas deveriam ler o livro do Marx e o Engels, todos os livros, toda a produção deles. E eu vou fazer um outro vídeo também falando sobre a crítica ao programa de Gota. Bom, então é isso. Fico por aqui. Recomendo veemente a leitura de Marx e Engels, que escreveram quando eles tinham 30 e 28 anos, respectivamente. O Marx tinha 30 anos e o Engels 28 anos quando eles lançaram esse livro aqui. e recomendo o filme As Aventuras do Jovem Marx, o Jovem Karl Marx, o Jovem Marx. É um filme muito bom que conta a história dele quando ele conheceu quando ele conheceu o Engels e quando eles começaram a encabeçar todo esse movimento, que mudou e alterou a história e vai alterar todo o século XX, principalmente. Tá certo, gente? Então eu peço que vocês querem curta, se inscreva, compartilhe, deixe o like para aquela amiga e compartilhe para aquela amiga e aquele amigo que também gosta do tema de filosofia e sociologia. Valeu, gente! Grande abraço! E aí